E tivemos a bola do jogo, a bola do jogo, embora a predominância do Palmeiras em alguns lances no primeiro tempo, mas a bola do jogo e tivemos um lance que nós não podemos falar nada, é o árbitro que apita e ele que sabe se é pra lá ou pra cá, se dá ou não dá, se é ele que é o árbitro. Até conversei ali com o árbitro, porque ele não marcou pênalti, ele falou que foi o defesa que cabeceou e pegou na mão do seu próprio jogador, falei, beleza, pela regra não é pênalti, mas a bola vinha pra mim, então ele acaba mudando a direção da bola, então o critério já muda, mas então tem que respeitar a decisão dele, claro, conversei na boa com ele ali, ele ficou meio que na dúvida assim, mas pronto, tem que levantar a cabeça, levar toda a entrega que a gente vem tendo nos dois últimos jogos e focar agora nas vitórias. ...do seu corpo, vindo do seu companheiro, não foi gesto antinatural, não foi mão deliberada e não foi ação de bloqueio, jogo que segue, não foi pênalti. Ah, me incomoda porque eu acho que é o único título que me falta aqui no Brasil, a Libertadores, né? E independente do campeonato, você ser eliminado sempre é um, desculpa a palavra, uma merda, né? É isso que nós jogadores queremos, a gente quer sempre estar brigando por títulos, infelizmente, mais uma vez, fomos eliminados pelo Palmeiras, que é uma das grandes equipes aí do nosso futebol brasileiro. Mas é futebol, futebol é detalhe, como o professor falou, tivemos a bola do jogo ali nos pés do Paulinho, mas faz parte. Eu acho que não vai ser a primeira vez que o Paulinho vai errar, pode ser que em outras circunstâncias ele possa decidir um jogo, só que infelizmente hoje a bola do jogo foi no pé dele. Firme contra o Palmeiras e jogou de igual para igual com um dos times que vêm de uma grande temporada, de grandes temporadas e jogando com um entrosamento muito longo. Claro, claro. E ainda bem que passámos esta eliminatória, porque tenho certeza absoluta, se nós não passássemos hoje esta eliminatória, estava em crise, eu acho que a única equipa que não está em crise neste momento no Brasil é o Botafogo. E espero que não perca dois jogos, porque se perder dois jogos também vai passar a estar em crise. Pode falar. Boa noite. Senta direito, pá. Pô, estava aqui ouvindo o seu falar aqui, vai relaxando, relaxando. Você é time Fica Leila ou Fora Leila? Eu sou time Fica Leila, ela ajudou bastante o Palmeiras e eu acho que tem que ficar assim. Fora Leila. Fora Leila? A Leila pode ficar, ela só tem que cumprir as promessas dela, é só as promessas que ela fez, a torcida não está cobrando nada mais do que ela cobrou. Fora Leila. Fora Leila. Fora Leila. Fora Leila. Obviamente Fica Leila, independente de tudo o que aconteceu, Palmeiras é mais importante que tudo, independente da Leila ou não, Fica Leila. Fora Leila? Fora Leila. Chega de Leila no Palmeiras. Fora Leila. Volta, Paulo Nobre. E aí pessoal, estou aqui ainda em nossa casa, agora tudo mais tranquilo, mas que espetáculo. Estamos na próxima fase da Libertadores. Com muita luta, com muita vontade, com muita garra, chegamos lá, estamos caminhando, ainda temos alguns degraus a subir, mas vamos com muita força, com muita responsabilidade e E é para isso que eu estou aqui, trabalhando para esse clube gigante, junto aos nossos milhões de torcedores, de uma forma responsável e sempre pensando que o Palmeiras está aqui para conquistar títulos. A presidente está aqui para o nosso elenco super campeão, fortalecer e apoiar esses atletas que estão conosco, sempre lutando e conquistando tantos títulos nesses últimos anos. E vamos continuar assim, confiem no trabalho, estamos no caminho certo. Parabéns aos atletas, parabéns à nossa comissão técnica, parabéns à nossa torcida maravilhosa, que mais uma vez deu um show aqui no Allianz Parque. Vamos em frente. Quando um rival fala que o Atlético não é um dos maiores clubes do Brasil, qual é o argumento que vocês mandam aí? Nós é o maior de Minas, o mais temido do Brasil, caiu no Oro, está morto, caiu no Mineirão, está enterrado, não tem conversa não. O Galo é o time mais roubado do Brasil, vamos falar aí contra o Flamengo, o Galo era para ter duas libertadoras, mas infelizmente foi roubado contra o Flamengo, entendeu? É isso, expulsou o time inteiro. Pô, o Atlético é o maior clube do Brasil, somos campeão do gelo, primeiro campeão brasileiro, campeão da Libertadores, não tem maior que a gente não. Que isso, meu time ganhou quatro campeonatos em um ano, a gente ganhou Libertadores, temos título em cima do nosso maior rival, somos campeão do gelo. Galão dos maiores do Brasil de longe, o time ficou tanto tempo aí sem ganhar e continuou sendo gigante, lotando estádio, o Galo é gigante. Isso não passa de uma inveja do clube que está se tornando o Clube Atlético Mineiro. Galo é, caiu uma vez e é atual campeão da Copa do Brasil, não, já foi campeão nos últimos dez anos da Copa do Brasil brasileiro, Libertadores, como é que é pequeno? O Atlético é um time centenário, maior campeão do estado, desde 71 até hoje o Atlético é o time que teve o melhor aproveitamento da Copa do Brasil da história, o Atlético teve o segundo maior aproveitamento da era dos pontos corridos e foi campeão mineiro. Então, falar com o Atlético que não é um time gigante é desconhecer de futebol. A gente nunca viveu três anos na Série B, nunca, isso nunca aconteceu. Então, aí você tira a sua conclusão. Aqui é Galo, sou, aqui é Galo! Galo!